A apresentação das próximas intervenções e moderação dos debates que se tem, serão feitas por Euclides Dana Simens, Procurador-Geral Adjunto Jubilado, dissenciou-se em Direito, Ciências Jurídicas, pela Universidade de Coimbra em 1977 e ingressou no Ministério Público logo no ano seguinte. Foi Diretor-Geral Adjunto da Polícia Judiciária e eleito em 2011 Procurador-Geral Distrital de Coimbra. Participou na redação da 1ª Diretiva Comunitária sobre Branqueamento e na revisão do Código de Processo Penal. Participou na Cimeira de Nápoles, na Delegação Portuguesa ao Gafi, nos trabalhos preparatórios da Convenção da ONU contra a Criminalidade Organizada Transnacional e na Rede Judiciária Europeia. Orador em seminários e conferências em diversos países e autor de artigos publicados em revistas jurídicas de Portugal, Espanha, Brasil e Itália. É coordenador científico do Projeto Fénix que lançou em Portugal o Programa de Recuperação de Ativos. Senhor Emérito, Procurador-Geral Adjunto, a mesa é a sua. Muito obrigado, cumprimentos muito cordiais a todas as pessoas aqui presentes e também aos que nos ouvem e veem à distância. Uma saudação especial aos meus distintos colegas de mesa, o professor Mário Monte e Isidoro Blanco Cordero. Antes de mais, quero felicitar o Basel Institute on Governance pela realização desta Conferência de Lisboa sobre a Recuperação de Ativos, dada a enorme importância e a patente atualidade do tema versado. Razões de sobra para, sem hesitar, ter acedido a um honroso convite para nela participar. O tema é importante porque toca na pedra angular de qualquer sistema jurídico evoluído. Evitar que o crime compense. Crime don't pay. Mas a história da sua evolução em boa parte dos Estados da União Europeia, e particularmente em Portugal, está longe de ser um sucesso. Aí está a comprová-lo a contínua sucessão de diretivas comunitárias à procura do antídoto mais eficaz, gerando até por vezes alguma vertigem e algum desnorte. Aí estão a confirmá-lo as agruras do processo de instalação em Portugal de um sistema equilibrado e minimamente eficaz, ainda não conseguido apesar de decorrer já há 20 anos. Nunca houve entre nós interesse pelas questões da perda de bens, instrumentos e vantagens do crime, pouco tratadas doutrinalmente e quase arredadas do labor jurisprudencial. Não caberá aqui a indagação das razões desse alimento, a que não será por certo estranha alguma soberanceria conceptual que via no assunto uma questão menor, uma questão de mercearia, como costumava dizer-se. Assim, logo que em 2002, 20 anos atrás, um legislador mais resoluto, mais decidido, inspirado por modelos italianos e ingleses, consagrou um comedido regime de perda do património incongruente, desabou sobre o neófito o anatema da inconstitucionalidade. Afirmava-se que de uma verdadeira sanção se tratava, a exigir, portanto, a demonstração de um elo de ligação entre o crime pelo qual o agente era condenado e a atividade criminosa anterior. Lançado esse anatema por um reputado académico, no púlpito da Escola da Magistratura Portuguesa, foi quanto bastou para que a lei fosse ostracizada, tanto mais que a sua aplicação exigia maiores esforços probatórios, a quebra das rotinas seculares que circunscreviam a ação dos tribunais à mera demonstração dos elementos típicos do crime. Numa cultura judiciária avessa a mudanças, como é a nossa, onde qualquer inovação só se entranha depois de muito, muito longamente se estranhar, foi preciso muito tempo e exigidos muitos esforços para suplantar o impasse criado. Um desses contributos terá sido a publicação de um estudo que em 2009 fiz com outro colega, asseverando que esse regime, a que simplesmente chamávamos perda ampliada, não era uma excentricidade portuguesa, pois vários instrumentos de direito internacional o reconheciam já como legítimo e muitos sistemas do nosso entorno civilizacional o adotavam. Lançou-se depois o projeto Fénix, cofinanciado pela União Europeia, visando melhor definir a natureza jurídica desse tipo de perda e adestrar os operadores judiciários na utilização dos instrumentos disponíveis para a recuperação de ativos. E, depois de um processo legislativo não isento de dificuldades, lá se conseguiu, em 2011, a publicação da lei que criou o Gabinete de Recuperação de Ativos e o Gabinete de Administração de Bens. Conhecedor das características do meio e do enorme fosso que existe sempre entre a lei e a sua execução, atrevime em 2011, na sessão de encerramento do projeto Fénix, a lembrar que o Gabinete de Recuperação de Ativos e o Gabinete de Administração de Bens servem para arrecadar receita, não servem para consumir receita. Pelo que deveriam ser extintos, se volvido há algum tempo, não alcançassem esse objetivo. Pelos dados que já há distanciado, que estou do terreno, porque estou aposentado há quase quatro anos, pelos dados que me vêm chegando, receio que não esteja a ser suficientemente conseguido este objetivo. Por isso é tão importante e tão atual a realização desta conferência, este foco que o Basel Institute lança sobre o nosso sistema e outros sistemas comparados com o nosso, aparentados com o nosso. Que saia daqui um incentivo, mais um, para que o sistema de reação penal não se esgote na inflição de penas e se empenhe em recuperar ativos. Os magistrados do Ministério Público, sublinho, os magistrados do Ministério Público, têm que ser definitivamente mais ativos na execução das leis respeitantes a esta matéria. E o Conselho Superior do Ministério Público tem que deixar claro que a avaliação do seu desempenho estará dependente disso. Foi o que teve que se fazer, há já uma década atrás, para romper a inércia que tínhamos então de quase 20 anos na adoção das soluções processuais de simplificação e de concessos. A Polícia Judiciária, por seu turno, tem que contribuir para esse esforço, empenhando-se sem dotar as secções do Gabinete de Recuperação de Ativos, espalhadas pelo território, com efetivos vocacionados, dinâmicos, sabedores e adestrados. O Gabinete de Recuperação de Ativos foi intencionalmente criado no seio da Polícia Judiciária, justamente para conseguir ganhar esse perfil. A Direção da Polícia Judiciária não pode ouvidar esta realidade e tem urgentemente que tomar medidas adequadas à superação do atual estado de coisas, que aparenta ser muito insatisfatório. Se não tem meios, reivindique-os que a tutela não poderá deixar de ser sensível ao seu pedido. De enorme atualidade, é, além disso, o tema da recuperação de ativos sem condenação penal, que Isidoro Cordeiro Blanco desenvolverá, sobretudo por uma amarga razão. O processo penal, especialmente o processo penal português, está a deixar de ser prestável para os fins a que normalmente se destina, gerar um sistema de reação eficaz, proporcional e dissuasório. Os regimes de proibições, nulidades e efeitos à distância, que hoje singem, que hoje espartilham, comprimem o processo penal, quantas vezes para lá das razoáveis exigências do Estado de Direito Democrático, aconselham a que comecemos a olhar em redor, na busca de soluções mais ágeis e mais eficazes. Uma dessas soluções serão as Axiom-RAM do sistema anglo-saxónico, que vários estados de influência continental adotaram já, sobretudo na América Latina, sobre o rótulo de leis de extensão de domínio. Elas estão em conformidade, quer com as mais recentes diretivas da União Europeia, quer com a Convenção de Mérida contra a Corrupção, quer com as recomendações do Gafi, além de terem o apoio do Grupo de Trabalho Roma-Leon do G8, agora do G7, e dos peritos de rede carente. Pois muito bem, posto isto, passo de imediato a palavra ao professor Mário Monte, Mário Ferreira Monte, nome ilustre da Escola de Direito da Universidade do Minho, seu professor catedrático de Direito Penal, que há muito reflete sobre os temas da recuperação de ativos. Ele vai falar-nos sobre a natureza jurídico do confisco das vantagens, esperando eu que a sua doutrina continue a ir ao encontro da necessidade de robustecimento do sistema, por qualquer das vias que se obte. Tenha a palavra, Sr. Obrigado, Sr. Obrigado. First of all, I would like to thank to the representant of the United States of America Governance, and to the Basel Institute on Governance, to invite me to be here, it is a great honor to be here, to think and to speak about this very important issue. Thank you very much. If you don't mind, I will speak now in Portuguese, because my presentation is a little bit difficult, even in Portuguese, so in English you can imagine that I will be in trouble. Well, dear Dr. Euclides, Damos, ainda bem que fui convidado para vir cá, se não fosse por outras razões, desde logo por esta, de poder estar com Vossa Excelência presencialmente aqui neste lugar. É sempre uma honra, sempre uma honra estar consigo, partilhar estes temas, e não imagina a alegria que sinto e que seguramente é partilhada por muita gente aqui nesta sala, estar aqui e tê-lo a moderar esta conferência. Muito obrigado. Também gostaria de cumprimentar o Dr. Isidoro Blanco, um grande professor, muito conhecido. Em estas matérias de Diretção Penal, Processo Penal, é um placer estar aqui presencialmente com você, é um honra muito grande. A todos cumprimento, em particular àqueles que nos visitam dos países de língua portuguesa, é sempre um gosto partilhar convosco estas questões. A minha abordagem, e eu peço ao Dr. Euclides que só comece a contar o meu tempo a partir de agora, porque isto não vai ser fácil, como vai ver. Isto é uma tarefa, de facto, inabarcável. Parece simples, mas não é. A minha abordagem vai ter como base o direito português, mas não vamos falar do direito português, porque na verdade o que nós vamos dizer para o direito português vale em grande parte para outros ordenamentos jurídicos, mas também porque o direito português tem especificidades muito interessantes, que vale a pena partilhar com outras pessoas aqui de outros países, também por essa razão. E, portanto, vou tratar da natureza jurídica, do confisco, das vantagens, que é uma figura híbrida. É uma figura híbrida porque, na verdade, começa logo pela designação. Há quem chame confisco, há quem chame perda de bens, há quem diga confisco é quando se quer acentuar a descrição da sanção. Outros dizem que perda de bens é quando se quer acentuar a execução da sanção. Enfim, há aqui logo este problema de designação. Depois, pode recair sobre instrumentos, produtos ou vantagens, e sobretudo as vantagens é o que nos traz aqui hoje, mas também pode recair sobre património incongruente. Podem suceder em casos de condenação, a lei muitas vezes faz depender da sua aplicação este requisito, mas também em casos baseados ou não em condenação. A medida é a mesma, independentemente de haver ou não haver condenação. E outras vezes a lei, impondo a condenação, também permite aquilo que se chama a perda ampliada, ou com fisco ampliado. Ora, qual é a forma jurídica que costuma ser utilizada? Umas vezes como pena acessória, outras vezes como alguém propõe, agora já não é o legislador a dizer, já estamos a entrar no domínio da doutrina, alguém propõe que seja feito a pena, outras vezes propõe-se que seja feito o crime, outras vezes propõe-se que seja medida análoga à medida de segurança, outras vezes simplesmente uma medida restauradora, de tipo civil, ou, como só dizer-se também muito acertadamente, medida corretiva do património conforme ao direito. E de facto, se nós olharmos logo para alguns exemplos, só alguns exemplos, não é preciso ver todo o ordenamento jurídico, alguns exemplos, verificamos que existe uma diversidade na previsão normativa do confisco, do confisco em geral, ainda estamos a falar do confisco em geral, não do confisco de vantagens, em geral. Por exemplo, há um grupo de normas que aposta na pena acessória. Diz claramente, isto é uma pena acessória e é como tal que é tratado pelo legislador. Estão aqui alguns exemplos no primeiro grupo, mas existem outros, não se esgotam nestes. Depois, no segundo grupo, em que o legislador diz, o confisco pode ser em caso de condenação ou não condenação, é indiferente, é indiferente, condenação ou não condenação. Aqui não assume como pena acessória, mas já veremos o que pode ser. Um terceiro grupo em que o legislador vem dizer, só em casos de condenação, só em casos de condenação é que existe confisco. Fora disto, não há hipótese uma de confisco. E depois, um grupo que é o grupo das situações de indefinição, em que o legislador não sabe muito bem o que quer e cabe-nos a nós fazer um esforço interpretativo para perceber que figura é, então aqui há alguns exemplos também, enfim, os slides depois estarão disponíveis e haverá um texto sobre isto e depois poderão consultar mais exemplos ainda. Mais exemplos ainda. Tudo isto se reconduz basicamente a três vias de tratamento de confisco, se nós quisermos. a pena acessória é, ou como pena acessória, sempre que ela estiver prevista como tal na lei, ou como efeito da pena ou da condenação, dependendo dos casos, ou ainda consequência jurídica do facto, ou, quando não é do facto, da atividade criminosa. Quando, sempre que a condenação é condição da perda, mas esta não é assumida como pena e, portanto, é esta a linha de fuga. E a terceira, e a terceira via que é, como consequência jurídica, independentemente da pena ou da condenação. Quando, sempre que a condenação não é condição da perda, mesmo que ela venha a ocorrer. Ora, vejamos então a hipótese da pena acessória. Este exercício pode ser um pouco fastidioso, mas é importante, muito importante, porque no fim temos de decidir de que é que estamos a falar. Portanto, é importante saber passar por todas as hipóteses. E estamos aqui a falar no domínio penal. Tudo isto que eu estou a dizer é sempre por causa do crime, por causa do facto tipo ilícito. É sempre por isso, é sempre no âmbito penal que estamos a falar. Como pena acessória, vale a pena aqui recordar algumas coisas básicas que se aprendem normalmente nas licenciaturas em direito no terceiro ano, mas que depois, mais tarde, são esquecidas quando se trata de legislar ou, às vezes, até de aplicar a lei. Então, é bom recordar essas coisas. Como pena acessória, terá que ser uma consequência jurídica ao penal do facto que obedece a certos requisitos típicos das penas? Desde logo. Tem que ter como pressuposto formal de aplicação a pena principal. Se não houver uma pena principal, não pode haver uma pena acessória. Portanto, não se inventa penas acessórias quando não estão ligadas a penas principais. Segundo, no regime da pena acessória tem que se prever pressupostos autónomos da pena acessória, porque também existem pressupostos autónomos da pena acessória e têm que estar previstos pelo legislador. Mais importante ainda, valoração dos critérios gerais de determinação das penas. Ou seja, as penas acessórias estão ligadas ao princípio da culpa e às necessidades de prevenção, nomeadamente em Portugal, artigo 71 do Código Penal. E, quarto requisito, a graduação no âmbito de uma moldura autónoma fixada na lei para a pena acessória. Quando isto não existe, mesmo que o legislador o diga, não é a pena acessória. Convém, desde já, antecipar este juízo. Portanto, as penas acessórias não dispensam juízes de culpa, é sempre uma censura jurídica ou penal. Sendo assim, pergunta-se, poderia o confisco ser uma pena acessória? Só quando o legislador faz depender o confisco de condenação é que poderíamos admiti-la como pena acessória. Só nos casos de condenação poderia ser pena acessória. Nos casos de não condenação, mesmo que seja possível em situações de condenação, portanto, nos casos, por exemplo, do Código Penal, em que tanto pode haver em caso de condenação como não condenação, nesses casos não é possível a pena acessória. Porquê? Por uma razão muito simples, porque não se exige uma comprovação da culpa. Antes de só, uma ligação dos instrumentos, dos produtos e das vantagens a um facto típico e ilícito, não um facto culposo. Portanto, não pode haver pena acessória nestes casos. E na perda ampliada? Agora, apesar de se exigir a condenação, e portanto até podíamos dizer, então aqui vamos ter pena acessória, porque não se consegue ligar o património incongruente à culpa jurídica ou penal, também não pode falar sem pena acessória na perda alargada. Impossível. Por aquelas razões que há pouco enunciei. Agora, uma palavra só muito rápida sobre um ponto que eu acho muito, muito importante. não é suficiente definir o confisco como pena acessória pelo legislador para que materialmente se possa falar de pena acessória. Formalmente é, mas materialmente pode não ser. Por exemplo, em Portugal nós temos o artigo 8º do Decreto-Lei 28-84 de 20 de Janeiro, que submeteu o confisco à designação de pena acessória. Mas é muito devidoso que o seja, a não ser só por aplicação subsidiária do Código Penal, o que, enfim, levanta algumas dificuldades. Mas há um caso muito curioso, em que foi declarada a inconstitucionalidade de uma norma pelo Acórdão 202-2000 do Tribunal Constitucional Português, por violação dos princípios constitucionais da igualdade e da proporcionalidade, que foi a norma do artigo 31, nº 10 da Lei 30-86, de 27 de Agosto, na parte em que, como consequência da prática do ilícito, nela descrito, obriga à imposição de interdição do direito de caçar por um período de 5 anos. E o Tribunal Constitucional disse que isto é inconstitucional, apesar de estar lá na lei que é uma pena acessória. E porquê que é? Porque não obedecia aos requisitos das penas acessórias. Na verdade, tratava-se de um efeito do crime, digamos assim, e estava a ser designado como pena acessória. Só que os efeitos do crime não podem ser aplicados automaticamente e, portanto, isto era inconstitucional. Outra hipótese é com, justamente, efeito acessório da pena. O efeito acessório da pena é uma consequência conatral da pena principal, e às vezes de penas acessórias. Cumprem função meramente preventiva, eventualmente até de dissuasão, ou não passam de meros e conaturais efeitos práticos da aplicação da pena. Mas os efeitos acessórios da pena, ou se quiserem efeitos da pena, dependem sempre da aplicação da pena principal ou da pena acessória. Portanto, o confisco não pode ser efeito da pena quando não há condenação. Desde logo, não pode. Quando há condenação, mas quando a lei exige condenação, quando eu digo quando há condenação é quando o legislador exige que haja uma condenação, mas também pode ser decretado em caso de não condenação, como é o caso das situações do Código Penal português, não pode também ser efeito da pena. Porquê? Porque aqui a medida é sempre a mesma. Há algo que une as duas situações de confisco, em caso de condenação e de não condenação, que é a relação dos instrumentos, produtos e vantagens com um determinado facto típico e ilícito, independentemente de culpa e ou de condenação criminal. A sua consideração como efeito acessório da pena, não sendo impossível em casos de condenação, deixa de fazer sentido mesmo nestes casos, quando mantendo a mesma natureza, que é a que está no Código Penal, ela se aplica a caso de não condenação, e onde não pode ser efeito da pena, como é evidente. No caso da perda do património incongruente, não pode ser efeito da pena que se aplica a um determinado crime, porque o património não tem ligação direta com o crime objeto da condenação. Esta é uma hipótese que alguns autores colocam para caracterizar esta figura, e para mim é muito simples. Não existe ligação entre o património incongruente e o crime objeto da condenação. Logo, isto não podia ser efeito daquela pena que visa tão somente punir aquele crime, e não o património incongruente. Mais difícil agora, como efeito do crime ou da atividade criminosa. Bom, é mais difícil, mas é mais sedutor, é muito mais fácil dizer que é o efeito do crime ou da atividade criminosa. Bastante mais fácil. Os partilhos dogmáticos não são tão apartados. Mas, cuidado, os efeitos do crime que pudessem decorrer automaticamente por força da lei, do conteúdo ilícito, antes que de natureza da pena fixada, sem necessidade de uma decisão de juiz, são de duvidosa constitucionalidade. Há mesmo autores que dizem que são inconstitucionais. Não é possível isso. Se só existem, se for aplicada uma pena, em rigor, o que são, é ou penas acessórias, ou efeitos das penas ditadas por um juiz. Por isso, nos casos de condenação, é praticamente impossível a sua consideração. Mas no limite, no limite, se houver intervenção de juiz, quando muitos seriam efeitos do facto ilícito típico ou consequências jurídicas do facto. Mas eu duvido que isto seja possível. Nos casos de condenação, havendo intervenção de juiz, não se pode excluir que o confixo possa ser efeito do facto típico e ilícito ou consequência jurídica do facto. Em todo caso, quando envolve perda ampliada a património incongruente, o legislador, o que está a fazer, a meu ver, é abrir a porta a uma outra hipótese, que é tratar-se de um efeito da atividade criminosa. E porquê? Porque é isso que o legislador diz. O legislador faz depender a perda, o confisco do património incongruente ao facto de se presumir que esse património está relacionado, tem proveniência, numa atividade criminosa. E portanto, seria quando muito efeito da atividade criminosa. Mas não podemos esquecer os problemas de inconstitucionalidade que se levantam à volta dos efeitos do crime ou da atividade criminosa, como já antecipei há pouco. E o Tribunal Constitucional já foi chamado a decidir sobre este tipo de situações. E precisamente o Acórdão 202-2002, do Tribunal Constitucional português, decidiu julgar inconstitucional por ofensa ao princípio constitucional da proporcionalidade, conjugado com o artigo 69, número 2 da Constituição da República, a norma do artigo 31, número 10, da lei 30, barra 86, 27 de agosto, na parte em que prevê como, e estou agora a citar o Tribunal Constitucional, e efeito necessário da prática do crime ali tipificado, e independentemente da ponderação das circunstâncias do caso, a perda dos instrumentos da infração. Portanto, o Tribunal não aceita efeitos automáticos. Tem que haver uma ponderação casuística feita pelo juiz. Isso está claro. Portanto, nestes casos é sempre muito difícil aceitar isto como efeitos do crime, quando muito fim da atividade criminosa. como medida análoga à medida de segurança. Aqui está uma proposta consistente, interessante e muito relevante para os casos de condenação ou não, baseados ou não em condenação, em que a lei não faz nenhuma distinção, portanto, admite que possa ocorrer em condenação como em não condenação, portanto, no fundo são casos de não condenação, casos de não baseados em condenação, em que o legislador, no entanto, no entanto, estabelece ligação direta, é preciso não esquecer este pormenor, é que, por exemplo, no Código Penal Português, nestes casos de não condenação, portanto, possibilidade de confisco não baseada em condenação, mesmo assim, estabelece ligação direta ou indireta, mas sempre estabelece ligação entre o facto e os instrumentos, produtos ou vantagens. Neste caso, sendo assim, se há uma ligação direta entre, digamos, o facto e os instrumentos, os produtos e as vantagens, então é razoável dizer que o confisco tem uma função preventiva, qual? Evitar o uso desses bens que são perigosos. Perigosidade imediata dos bens, no caso dos instrumentos e produtos também, perigosidade de continuação da atividade criminosa, no caso das vantagens e também de alguns produtos. Portanto, é razoável falar-se aqui em medida análoga à medida de segurança, por isso há bocado coloquei aquela questão ao doutor, é que na verdade eu quando falo em relevância político-criminal vejo, por exemplo, aqui este exemplo. Aqui não é uma medida sancionatória, mas, não é sancionatória, mas tem claramente finalidades preventivas próprias da política criminal. Portanto, enfim, é uma medida análoga à medida de segurança. Não é uma medida de segurança, como é evidente, não é uma sanção, não é uma sanção, não é um efeito nem do crime nem da sanção, mas é uma coisa própria, um tercio-génus, é uma medida análoga à medida de segurança. Nos casos em que se exige condenação, mas há perda de património incongruente, é muito redutor e até diria difícil, mas eu já não digo impossível, porque tenho tido algumas discussões com alguns colegas e às vezes eles vencem-me, eu então não digo impossível, digo só, difícil, redutor, falar-se em medida análoga à medida de segurança. Eu só concedo por isto, porque pela expressão que se usa muitas vezes no património incongruente, que é a sua ligação à atividade criminosa. Então aqui temos um pequeno problema que pode levar a termos que falar de medida análoga à medida de segurança. Mas só por isto, tirando isto, não vejo aqui nenhuma medida análoga à medida de segurança, sou sincero. E é difícil porque, pelo facto que gera a condenação, nem sempre existe perigo, nomeadamente de continuação da atividade criminosa. Mas mais importante, sabendo que não há relação entre o património incongruente incongruente e o facto sobre o qual recai a condenação, também não há relação entre perigo e facto. Não há. Logo, as medidas de segurança, como sabe, exigem uma relação entre o perigo e o facto, logo seria muito forçado considerar isto uma medida de segurança, como é igualmente forçado considerar isto uma medida análoga às medidas de segurança. Eu só consigo estabelecer essa relação, como digo, por causa do património incongruente estar ligado não ao facto objeto da condenação, mas o património incongruente está ligado à atividade criminosa. Qual seja, não se sabe. Não se sabe porque o legislador não exige que saiba. Mas não há facto. E, portanto, só por esta ligação à atividade criminosa é que eu chego a conceder que se possa falar. e, eventualmente, medida análoga à medida de segurança, mas já haverão que a minha simpatia não vai para aí. Não se exclui, no entanto, que esse perigo exista relativamente a um estado de coisas. Isso sim, existe. E isto é importante ter em conta, até para perceber a raciocínio da medida portuguesa, que no seu todo pode levar à continuação da atividade criminosa. ou seja, o perigo nos casos de património incongruente estaria no património incongruente, uma vez que esse património se presume que deriva da atividade criminosa. Ora, se deriva da atividade criminosa, há aqui, claramente, uma situação perigosa vista no seu todo. Há um estado de coisas que potencia a atividade criminosa. O único problema que isto tem é o seguinte, é que falamos de uma presunção de perigo que assenta numa presunção de atividade criminosa. São duas presunções aqui, uma atrelada à outra. Ora, e levar isto à categoria de fundamento da perda ampliada e dizer isto é uma medida análoga, é uma medida de segurança, isto levanta algumas reservas quando são logo duas presunções a concorrer para fundamentar esta figura. Eu tenho muita dificuldade portanto não é indiferente à natureza da medida no património incongruente o facto de se exigir uma condenação penal. Porquê? Porque afasta uma presunção de culpa baseada exclusivamente na existência de um património dificilmente explicável. Projeta a ilicitude de obtenção dos bens na própria perda alargada. Há um interesse político-criminal de evitar que tal situação volte a suceder. Seria a colocação em prática da ideia segundo a qual o crime não compensa. Só que estas duas considerações a indispensável ligação a uma condenação por um crime e a pretensão de a medida desincentivar qualquer tipo de atividade contrária ao direito não explicam totalmente a raciocínio desta medida. Porque no primeiro caso é um pressuposto e no segundo caso é um efeito da medida. Não são o fundamento da medida. O fundamento desta medida na perda ampliada só pode estar no próprio património congruente mais nada que se presume ter origem criminosa. Portanto seria o quê? Poderia ser uma medida culminatória de perda dos bens por um certo estado de coisas que potencia a atividade criminosa. Eis por isso que se propõe uma outra hipótese talvez mais racional mais lógica que não pode deixar de tratar-se que é a de se tratar simplesmente uma medida de ordenação do património conforme ao direito. Notem que esta hipótese também é admitida nos casos de perda clássica ou seja nos casos em que o confisco pode basear-se ou não em condenação. Só que nestes casos de perda clássica costuma dizer-se é uma medida análoga de segurança e depois há autores que dizem com a finalidade de ordenar o património conforme ao direito. Esta finalidade vem atrelada digamos vem a seguir à sua caracterização jurídica medida análoga à medida de segurança com finalidade de ordenar o património conforme ao direito sobretudo isto é dito para os casos de perdas de vantagem de confisco de vantagem e são autores muito relevantes dizem isso por exemplo o professor Figueiredo Dias admite isto na base da doctrina alemã os conselheiros Sima Santos e Manuel e Alenrique também admitem isso. seria uma medida análoga à medida de segurança que ordena o património conforme ao direito na perda alargada não há relação direta entre o património incongruente e o crime os bens não têm características como têm os do código penal os da perda clássica constituírem um perigo em si mesmo os próprios bens e eu aqui gostaria de deixar um pequeno desafio para reflexão a perda alargada às vezes é questionada pela sua eventual inconstitucionalidade já ouvi colega já admitir isso em Portugal e eu perguntaria o seguinte a perda alargada estaria salva da inconstitucionalidade se a desnudarmos completamente das características penais e considerarmos simplesmente uma medida corretiva do património conforme ao direito ou antes se ligarmos a perda do património à atividade criminosa o que é que seria mais segundo provavelmente seria a primeira hipótese porque a segunda hipótese levanta-nos problemas de presunção de culpa etc mas enfim há uma grande parte da doutrina que diz claramente que isto é uma medida de ordenação do património conforme ao direito porque os bens são simplesmente de proveniência presumidamente ilícita é isso que está em causa se a gente tivesse observado o direito aqueles bens não teriam sido obtidos logo a perda opera enquanto medida corretiva de ordenação do património de acordo com o direito trata-se portanto de uma restituição dos bens neste caso ao Estado para restaurar a situação patrimonial que o agente deveria ter se não tivesse obtido o património de modo ilícito e portanto não tem aqui digamos ligações à questão penal às exigências de natureza penal de política criminal trata-se sempre de restituir aquilo que é ilícito aquilo que foi obtido ilicitamente o único problema o único problema é que por exemplo o legislador portugues diz que este património deriva presume-se que deriva de atividade criminosa portanto quando ele diz que é ilícito está tudo bem mas depois quando ele diz que deriva de atividade criminosa já estabelece aqui uma relação muito forte com o direito penal e complica as coisas então eu diria que aqui é o contrário em vez de ser uma medida análoga à medida de segurança com finalidade de ordenar o património eu diria que se calhar é o contrário é uma medida corretiva de ordenação do património de acordo com o direito com caráter preventivo quanto à atividade criminosa eu mesmo a terminar doutor Euclides 5 minutos e é suficiente para mergulhar só exclusivamente agora no confisco de vantagens enfim nós sabemos que são instrumentos assim muito sabemos quer dizer estou a dizer isto parece que é uma coisa consensual não é nada consensual mas normalmente consegui trazer aqui estas três que são as mais consensuais instrumentos do facto típico que ali são objetos coisas utilizadas como meios de realizar o crime produtos do facto típico que ali são os objetos criados ou produzidos pela atividade criminosa de vantagens serão as coisas direitos ou vantagens que restituam vantagem económica e direta ou indiretamente resultante desse facto direta ou indiretamente resultante desse facto para o agente ou para o outro normalmente é isto que costuma ser apresentado como vantagem para efeitos do confisco de vantagens normalmente ora nos casos em que é indiferente haver condenação ou não o confisco de vantagens normalmente não está diretamente ligado à perigosidade dos bens propriamente ditos não é a perigosidade dos bens costuma-se ser fundamento para o confisco de instrumentos eventualmente de produtos trata-se de uma perigosidade imediata objetiva o fundamento do confisco de vantagens ainda será uma certa perigosidade sim mas não propriamente dos bens não propriamente daquilo que está em causa mas da continuação da atividade criminosa é tudo tem que ser visto de uma forma mais holística é de um todo é atividade criminosa como diz o professor Figueiredo Dias prevenção da criminalidade em globo a ideia de que o crime não compensa é isso que está aí portanto afim faz sentido a sua consideração com medida análoga às medidas de segurança por não haver condenação por poder não haver condenação por não ter de haver culpa por os bens serem perigosos sobretudo em face do futuro portanto o confisco tem caráter preventivo por haver ligação direta das vantagens com o facto parece-me que isto não é discutível agora a questão está em estender este conceito de vantagens e este regime de vantagem do confisco de vantagem ao património incongruente à perda ampliada é difícil considerar o património incongruente da perda alargada como vantagem econômica direta ou indiretamente resultante desse facto para o agente ou para outra conceito de vantagem que nós acabamos de ver que está atrelado à perda clássica se para a definição de vantagem é necessário o estabelecimento de uma ligação entre esta e o facto ainda que indireto o património incongruente não pode ser considerado vantagem para efeito de confisco de vantagens não tem essa ligação então podemos dizer se calhar então é só um problema de designação deixamos de chamar vantagens e o problema está resolvido ora este propósito está neste momento a ser elaborada uma diretiva há uma proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que vem aqui abrir algumas pistas para a resolução desta questão porque em vez de chamar vantagens em vez da designação vantagens utiliza uma outra designação talvez mais adequada que é benefícios económicos mais abrangente digamos assim a meu ver no entanto a questão não está na designação não é chamar vantagens não é chamar benefícios económicos não é chamar outra coisa que vai resolver o problema se as vantagens dos benefícios económicos são só os que resultam do facto ou através dele tenham sido alcançados direta ou indiretamente então não podemos estender o regime do confisco de vantagens que normalmente é entendido nos códigos penais para a perda clássica aquilo que nós chamamos património incongruente não podemos só que na perda alargada o património incongruente não se liga ao facto mas liga-se a um estado de coisas de natureza criminosa portanto as vantagens ou os benefícios económicos acabam por provir sempre de atividade criminosa ou seja não é determinante saber se são vantagens ou benefícios mas saber qual é a proveniência do que está em causa e por isso o regime acaba por ser o mesmo não vejo nenhuma diferença entre a perda clássica e a perda ampliada para este efeito reflexão conclusiva e terminamos se a perda alargada tivesse o seu fundamento de relação entre o património incongruente e o crime objeto de condenação teria de ser muito provavelmente inconstitucional iríamos inferir a culpa a partir do património iríamos inferir a culpa do património incongruente a partir do crime pelo que existe condenação penal iríamos inferir a perigosidade dos bens a partir da incongruência do património a perda ampliada seria neste caso corretiva do património produziria efeitos político-criminalmente relevantes seria apenas uma reposição do património na situação que teria se não tivesse sido ilicitamente obtido mas e é por aqui que eu vou acho que é isto que está em causa uma medida corretiva de ordenação do património de acordo com o direito mas como se ele inserça este património em atividade criminosa é muito difícil não dizer não admitir que tem finalidades preventivas político-criminais muito difícil portanto o confisco de vantagens tanto tem a natureza jurídica de uma medida análoga às medidas de segurança pela relação direta ou indireta entre vantagens e o facto típico ilícito implicado cumprindo uma função preventiva com a consequência de ordenar o património conforme ao direito sem necessidade de condenação nem proclamação de culpa como pode assumir a natureza jurídica de medida corretiva do património conforme ao direito em primeira linha tem caráter preventivo tenta a relação entre o património incongruente e a atividade criminosa que não o facto dependente de condenação mas não sujeita aos limites desta vamos começar com as implicações práticas de toda esta questão conceptual dogmática etc mas um acórdão que foi foi proclamado pelo Bundes Verfassungsgerist alemão em 2021 veio precisamente resolver um problema de aplicação retroativa de uma lei de confisco na Alemanha e veio subtrair essa situação do âmbito penal considerando a medida praticamente civil muito próxima do direito civil para nomeadamente permitir a aplicação retroativa porque considerou que esta medida não tinha relação com questões de natureza penal não tinha um escopo sancionatório penal ora para terminar numa palavra o modo como o gelador respectiva esta medida a partir de uma determinada configuração jurídica vai ter implicações práticas no seu tratamento em questões diversas como por exemplo esta do princípio da legalidade criminal e da aplicação retroativa da lei penal só para citar este exemplo do tribunal alemão muito obrigado e peço desculpa por ter passado o que? O senhor professor Mário Monte brindou-nos com uma profunda densa complexa lição da direita penal mas que a mim pessoalmente me deixa com alguma incomodidade quase que quase que a reviver as agonias de 2002 quando o legislador publicou entre nós uma lei que existe noutros países africanos de exploração portuguesa que é a nossa lei sobre a perda ampliada chamemos-lhe assim há quem lhe chame outra coisa e nessa altura nós vimos-nos gregos é assim que se diz em português quando as coisas são difíceis para superar o impasse em que caímos felizmente nós teremos pelo menos três ou quatro decisões do Tribunal Constitucional que se debruçam sobre a lei 5.2002 sobre o seu artigo 7º e que a isentam de inconstitucionalidade porque se não eu sentia-me outra vez a sofrer do 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 a levar a pedra ao cimo do morro e a lá cair outra vez para eu ir buscar estava a ouvir e a pensar querem ver que vamos ter que começar tudo de novo felizmente não e estamos habituados a que o professor Mário Monte nos traga elementos de robustez interpretativa deixem-me dizer uma coisa está aqui perfeitamente patente o fosso que separa os dois grandes sistemas por um lado o sistema continental conceptualista até à medula a dissecar todas estas coisas por outro lado a forma airosa como o sistema de common law resolve os problemas com evade de pragmatismo em busca sempre da solução que melhor satisfaça as necessidades do homem é verdade estão aqui bem patentes na intervenção do Stefano Cassela e na intervenção de Mário Monte está bem patente essa divisão de águas no mundo jurídico e digo-vos cada vez mais o meu coração pende para o lado anglo-saxónico muito obrigado de qualquer forma repito foi uma lição densa profunda de grande saber muito obrigado senhor professor vamos muito atrasados já durante 10 minutos eu abriria o debate 10 minutos um quarto de hora então pode isto para o assunto porque assim se calhar não perdemos tanto tempo é melhor é melhor depois eu sigo a organização sigo a organização é uma excelente ideia muito obrigado vai então agora usar da palavra o professor Isidoro Blanco Cordero figura de primeira grandeza da vasta e profícua dogmática espanhola o professor o professor Cordero Blanco Cordero é professor de direito penal da Universidade de Alicante e eu habituei-me a respeitá-lo desde que já lá vão mais de 20 anos um amigo de Salamanca Eduardo Fabiano Caparrós me indicou como expoente de saber e clareza expositiva o tema da sua comunicação é a non-conviction de basic confiscation que há instantes me permiti classificar como de atualidade absoluta e depois de ouvir o doutor Mário Monte redobrarei de atualidade absolutíssima e intitula-se precisamente recuperação de ativos da corrupção através do confisco sem condenação perda civil ou extinção de domínio calmo-me já para podermos ouvir que a nos tem a palavra a professora Isidoro Buenos dias e moitas gracias ao Dr. Neuquides de Amaso por sua amável representación quisera en primeiro lugar agradecer esta invitación aos organizadores ao Basel Institute of Governance e ao ICAR por tenerme aqui tamén evidentemente aos Estados Unidos ao Departamento de Justicia por estas iniciativas que creo que son moi interesantes e como non tamén aos nossos anfitriones aqui á Polícia Judicial de Portugal para mi é un enorme placer estar aqui como les decía e venirles a falar deste tema do decomiso sin condena con o que eu tive un contacto podíamos dizer bastante estrecho ao hilo da elaboración da Lei Modelo de Naciones Unidas sobre a extinción de dominio estamos falando de 2012 quizás 2014 a verdade é que como europeo era a primeira vez que tenía contacto profundo quero dizer con unha normativa deste tipo e salí realmente impresionado moi agradável eu diría que con moito agrado respecto desta figura e iso é o que motivou que a partir deste momento eu empezara a hablar e a escribir sobre esta institución e a intentar que todo na doctrina europea comenzara a proliferar estudios de todas formas non todos eles moi partidarios ou favorables a esta institución do decomiso sin condena bueno vou a tratar de ser breve porque o tempo apremia vou a intentar saltarme algunas de as questões que já se han dito que evidentemente podemos deixar podemos deixar para o debate eu só creio conveniente comenzar a minha exposición falando de un caso que a mi me ha llamado a atención é un caso famoso que ocorreu en Reino Unido que todavía está pendiente quizás hayan ouído a hablar do caso de esa mujer de un banquero de Azerbaiyán que en unha sola compra se gastou 10.000 dólares ou 10.000 libras esterlinas en chocolate hizo muchas outras compras se había gastado 3.500.000 de libras en joyería francesa 150.000 dólares en perfume e todo lo había hecho en unos grandes almacenes de Londres as autoridades británicas hicieron un análisis del comportamiento de esta persona e se dieron cuenta que nos últimos 10 anos en esos grandes almacenes había gastado 20.000.000 de dólares bueno pues esta é a primeira vez que se ha aplicado se comenzou a aplicar unha institución novedosa que introdujeron en el Reino Unido que é isto de las órdenes de riqueza non justificada ou non explicada e que exigen a esta persona que explique de onde procede todo ese dinero e por que le exigen que lo explique pois hombre les decía esta persona é a esposa de un banquero que foi presidente ou director de un banco público de Azerbaiyán estamos hablando de un banco público este senyor ademais ha sido enjuiciado e ha sido condenado por delitos de fraude e malversación se dice que ha podido haber malversado de ese banco varios miles de millones de dólares con lo cual pues en principio todo apunta parece apuntar a que ese dinero pueda proceder de los delitos del marido apunta e entón le dicen a esta persona díganos usted de onde procede ese dinero sólo hace un juez e se non lo explica entón se inicia un procedimiento de decomiso civil a onde vou esta orden de riqueza inexplicable non dá lugar inmediatamente ou de maneira automática a quitarle o dinero pero si que determina que se pueda iniciar un procedimiento de decomiso civil en realidad cuando hablamos del decomiso cuando hablamos de decomisos civiles ou penales estamos hablando ya se ha dicho de un instrumento de yo diría política criminal outra cosa é a política penal política penal é sobre o derecho penal hablamos de política criminal que é algo mucho máis amplio e como mecanismo de política criminal podríamos decir que é uno dos pilares que sustenta a lucha contra os delitos que generan moitos beneficios económicos entre eles a corrupción evidentemente e forma parte de esa estrategia do crime doesn't pay é a decir que o delito non resulte beneficioso é unha estrategia moi importante en a que non se lee moi ben evidentemente les digo hai cuatro pilares o primer pilar é o castigo do blanqueo de capitales tratamos de evitar que os delincuentes que tenen dinero podan disfrutar de ele castigando os lavadores o segundo pilar é o decomiso que é o que vamos a estudiar aquí o terceiro pilar eu diría que é o delito de enriquecimiento ilícito existe en alguns países enriquecimiento ilícito de funcionarios e hai outro pilar que tenemos en países europeos que non conocemos o delito de enriquecimiento ilícito que é isto de lo que chamamos a estrategia Al Capone que significa isto pois que obligamos a los delincuentes a que paguen impuestos por o dinero obtenido de seus delitos e se non paguen impuestos pois evidentemente os vamos a procesar por delitos fiscales como evasores de impuestos Pois bem como digo a mi o que me interesa esencialmente é o decomiso e en a Unión Europea ha habido unha evolución moi interesante en cuanto podíamos dizer ás distintas épocas en as que se ha ido desarrollando isto do decomiso podemos dizer que incluso que hai cinco generaciónes de decomiso en a Unión Europea primeiro é o decomiso tradicional o decomiso penal do que estamos hablando o decomiso penal é ese que exige unha condena por un delito e que exige tamén unha conexión que se acredite máis allá de toda dúda razonable que existe unha conexión entre os bienes e o delito decomiso penal ou decomiso tradicional ademais se permite o decomiso por valor equivalente antes nos comentaba moi ben o profesor Casella e tamén o profesor Óscar Solórzano explicaban a posibilidad tamén de decomisar por valor equivalente claro isto é problemático en moitas ocasiones en as que non podemos acreditar claramente que unha serie de bienes proceden de un hecho delictivo e por iso aparece na Unión Europea o que se denomina el decomiso ampliado e o profesor Mario Ferreira Monte con quem é un placer tamén compartir mesa nos ha estado explicando tamén os problemas que genera isto del decomiso ampliado claro el decomiso ampliado plantea como ventaja que non é necesario concretar o delito del que proceden os bienes tenemos un proceso penal por un delito e ese proceso penal por un delito nos permite decomisar outros bienes que non proceden de ese delito porque tenemos sospechas razonables de que proceden de unha actividad delictiva esta modalidade de decomiso pois já supone un avance pero claro nos hemos dado cuenta tamén que en muchas ocasiones os delincuentes non tenen su poder en os bienes o que facen é transmiten os bienes a terceiros personas físicas personas jurídicas e por esa razón aparece o decomiso de bienes de terceiros ou decomiso de bienes de origen delictivo que están en poder de terceiras personas e iso se permite tamén por la vía penal todas estas modalidades de decomiso normalmente exigen unha condena polo menos na Unión Europea de momento já veremos a ver como queda todo a cuarta generación de decomiso o que nos trae aquí o tema do decomiso sin condena o decomiso sin condena como poden ver non requere non requere que unha persona pois haya resultado como les decía pois condenada ou sancionada por un hecho delictivo sino que se abre un proceso distinto e en ese proceso se ventiran cuestiones que podríamos decir de carácter patrimonial acerca de si esa persona tiene o no derecho a disponer de ese bien que en teoría procede de un hecho delictivo la última generación aunque yo creo que no es un nuevo mecanismo de decomiso es lo que les decía antes estas órdenes de riqueza inexplicada que a mi juicio son más bien en realidad un mecanismo que permite iniciar la investigación que posteriormente va a desembocar en lo que llamamos decomiso sin condena bueno brevemente hablemos del decomiso sin condena especialmente en temas de corrupción pero esto es válido para cualquier para cualquier otro delito y es que el decomiso penal en ocasiones no es un instrumento muy adecuado para luchar contra los bienes de origen delictivo porque en muchas ocasiones no podemos obtener una condena penal bien porque no se inicia el proceso penal bien porque el proceso penal se suspende o bien porque llegamos a una sentencia final que no es condenatoria en esos casos no vamos a poder decomisar nada si solo disponemos de decomiso penal también vamos a tener problemas en algunos casos problemas de carácter probatorio porque puede que en un proceso penal no seamos capaces de llegar a convencer al juez de que los bienes proceden con un estándar de prueba que exige que el juez esté convencido más allá de toda duda razonable que esos bienes proceden de un hecho delictivo por lo tanto no vamos a poder decomisar esos bienes sin embargo sí que podemos estar convencidos de que con otros estándares de prueba esos bienes proceden del delito claro el procedimiento penal no nos deja actuar en ese caso no podemos hacer nada por eso como les digo yo soy un firme partidario de que se incorporen en nuestros ordenamientos jurídicos especialmente europeos también de cualquier otro lugar esta modalidad del decomiso el decomiso sin condena que como ya se ha explicado es una modalidad de decomiso que se impone mediante un procedimiento distinto del penal y eso lo digo yo que procedo de un país como es España en el que no tenemos un procedimiento tenemos un procedimiento separado del penal pero no es un procedimiento distinto del penal lo que digo es un procedimiento distinto del procedimiento penal y además es un procedimiento que se dirija como se ha explicado ya contra los bienes y esta modalidad de decomiso sin condena o de decomiso civil tiene algún fundamento jurídico somos juristas y sabemos que existen algunos instrumentos internacionales que recomiendan que aplicamos esta modalidad de decomiso la convención de Naciones Unidas contra la corrupción es de los primeros que recomienda precisamente que se en el ámbito de la recuperación de activos que es un concepto mucho más amplio que se permita recuperar o decomisar bienes incluso sin que medie condena dicen casos de fallecimiento fuga ausencia o en otros casos apropiados también el grupo de acción financiera internacional recomienda a los estados que consideren la posibilidad de admitir el decomiso sin condena y una última referencia yo la haría a la Unión Europea a esa directiva que ya se ha citado anteriormente directiva de 2014 que es la que está en vigor que también exige a los estados que permitan el decomiso sin condena al menos en dos casos dicen casos de enfermedad o fuga ninguno más que casos por lo tanto parece que merecen esta modalidad de decomiso sin condena cuáles podrían ser las situaciones adecuadas para el decomiso sin condena muchas de ellas ya se han dicho por lo tanto voy a pasar por alto casos de fallecimiento el proceso penal exige que el delincuente se encuentre vivo si no no podemos juzgar a nadie o por lo menos que viva suficiente para ser juzgado o condenado claro esto nos plantea un tema interesante si se muere el delincuente inmediatamente quienes heredan sus bienes son sus descendientes herederos etcétera porque el fallecimiento sí que es una causa lícita para heredar bienes claro siendo esto así significaría que si se muere el delincuente antes de haber sido juzgado y como no le podemos procesar sus herederos se harían con los bienes por lo tanto bienes de origen delictivo evidentemente por lo tanto consolidarían ese derecho ese derecho de propiedad claro para eso está el decomiso sin condena precisamente el decomiso sin condena se nos ha explicado ya los Estados Unidos permite decomisar bienes cuando el delincuente ha fallecido y por lo tanto no podemos proceder contra él penalmente también los supuestos de enfermedad enfermedad que es a lo que se refiere la directiva de la Unión Europea en muchas ocasiones es necesario suspender el proceso penal porque el delincuente padece una enfermedad grave que le impide conocer el sentido del proceso imagínense ustedes un delincuente que cuando va a ser enjuiciado pues resulta pues que tiene un Alzheimer muy grave y es imposible que la persona conozca el sentido del procedimiento penal en ese caso se suspende el procedimiento y ya no se puede proceder contra él bien el decomiso sin condena permite también en esos casos privar a los delincuentes en ese procedimiento autónomo de los bienes de origen delictivo otros casos las fugas evidentemente hemos tenido muchos casos los colegas peruanos que están aquí saben supuestos de fuga tenemos a que fue presidente Fujimori que se fugó pero también Vladimir Montesinos ellos se fugaron y claro si no tenemos al delincuente no podemos iniciar un procedimiento penal contra él los bienes entonces se quedan como están no hay ningún tipo de perturbación a esos posibles derechos que puedan tener sobre los bienes de origen delictivo pues bien como les decía para eso está también el decomiso sin condena hay más supuestos cuando se desconoce al responsable del delito o o cuando el bien pertenece a un tercero les decía antes a un tercero no responsable del hecho delictivo les decía antes es habitual que los bienes se pongan a nombre de personas físicas de personas físicas o jurídicas claro desde el punto de vista penal en principio no se va a poder proceder contra esos terceros que poseen bienes de origen delictivo salvo posibles lavados de activos eso tendríamos que plantearnos porque eso luego nos obliga a plantearnos que conoce si sabe que posee bienes de origen delictivo pues bien en este caso la figura del tercero de mala fe nos permitiría también proceder en ese procedimiento in rem contra ese sujeto con el fin con el fin de privarle privarle de esos bienes la absolución el procedimiento penal esto también puede pasar es posible que un señor resulte absuelto en un procedimiento penal por falta de pruebas no podemos decir que un señor sea el que ha cometido un determinado delito delito de corrupción en los delitos de corrupción esto puede ser frecuente porque muchas veces quienes cometen los delitos de corrupción son precisamente personas que ocupan cargos altos podemos decir en la esfera de administración obstaculizan los procedimientos penales de manera que al final se absuelve a ese señor corrupto por falta de pruebas por tanto absolución no hay condena penal pero sabemos que tiene bienes y sabemos que es muy probable que esos bienes procedan de un hecho delictivo la única manera de proceder contra esos bienes es que exista y es lo que yo reivindico evidentemente que exista un procedimiento de extinción de dominio de comiso civil que dicen en los países anglosajones también puede pasar que goce de inmunidad el delincuente lo hemos visto incluso en el caso Montesinos en Perú que esta persona se blindó en el caso de corrupción las personas se blindan y dicen yo soy inmune a mí no me pueden procesar penalmente si no me pueden procesar penalmente ¿qué pasa con mis bienes? bueno pues comiso civil permite precisamente levantar ese velo de inmunidad y por lo tanto ir a por los bienes no por el sujeto que está protegido está blindado como persona pero sí a por sus bienes incluso el abandono no voy a hablar del abandono porque ya se ha hablado ya se ha hablado de esto voy a ir terminando haciendo referencia a las críticas les he dicho que yo soy un autor europeo que que ve con buenos ojos el decomiso el decomiso sin condena esto de la extinción de dominio pero no todos mis colegas europeos son de la misma opinión constantemente leo artículos de colegas de otros países europeos que ponen muchas trabas muchos obstáculos a la legalidad podríamos decir de esta de este mecanismo que llamamos decomiso sin condena decomiso civil o en los países podríamos decir por influencia de Colombia extinción de dominio en primer lugar se suele advertir se suele señalar que es que el derecho el decomiso sin condena vulnera el derecho a propiedad ya se ha avanzado algo ya se nos ha dicho algo evidentemente el derecho el derecho de propiedad es un derecho fundamental un derecho humano se encuentra reconocido todos los convenios de derechos humanos no en el convenio europeo de derechos humanos en 1950 como tal no se incluyó pero sin un protocolo protocolo número uno al convenio y ahí se reconoce el derecho de propiedad como un derecho fundamental claro los autores suelen decir que es que el decomiso sin condena prueba perdón priva a serie de sujetos de la propiedad de unos bienes y además se les priva utilizando un mecanismo sin garantías para privarles de de esos bienes bueno yo lo que suelo responder en estos casos es que precisamente respecto de los productos es decir respecto de las ganancias los delincuentes no tienen derecho de propiedad el delito no es un mecanismo lícito para adquirir la propiedad sobre los bienes lo tanto cuando se ordena la privación de los bienes a través del decomiso civil no se está privando del derecho de propiedad a nadie porque ese derecho de propiedad no ha surgido no disponen de él tanto reitero no se está menoscabando el derecho de propiedad se podría plantear el tema de la proporcionalidad en muchos casos pues se dice hombre pero es que hay algunos supuestos desproporcionados pero bueno si no hay derecho de propiedad evidentemente yo no creo que pueda alegarse que pueda alegarse en estos casos desproporción outros problemas que se suelen alegar algún problema teórico algún problema teórico que se suele alegar tiene que ver con este de la huida del derecho penal se dice que el decomiso sin condena lo que está haciendo es sacar del derecho penal una institución que es genuinamente penal y se la está llevando fuera del derecho penal para evitar las garantías bueno podría estar de acuerdo si yo entendiera que el decomiso es una institución penal es una pena es una sanción penal sin embargo yo creo que el decomiso de productos del delito de ganancias del delito no es una sanción penal es una medida restitutoria del status quo y por lo tanto en ningún caso es una sanción penal no estamos huyendo del derecho penal es algo distinto también se cuestiona en ocasiones la relación que puede haber entre el procedimiento el proceso de decomiso sin condena y el proceso penal claro aquí se suele hablar del peligro que conlleva la existencia de dos procedimientos procedimiento penal y procedimiento de decomiso sin condena claro un procedimiento penal con unas garantías importantes con unos estándares de prueba muy elevados y un procedimiento de decomiso sin condena en los que utilizamos otros estándares de prueba pero esto puede llevar se dice muchas veces a que los fiscales prefieran en todos los casos irse a la vía del decomiso del decomiso civil e no procedan penalmente contra los responsables del delito es más fácil la vía civil que la vía penal bueno por eso les decía para evitar este tipo de riesgos es conveniente saber articular adecuadamente como transitan estos dos procedimientos de manera que vamos a pedir que en primer lugar o por lo menos que con carácter preferente se vaya a la vía penal e solo si no se puede ir a la vía penal siempre tengamos como recurso procedimiento a través del decomiso sin condena solicitar sin condena perfecto termino ya se critica también que pueden verse menoscabados los derechos de terceros de buena fe bueno yo estaría de acuerdo en esta afirmación se realmente acreditáramos que quien posee bienes de origen delictivo realmente tiene buena fe es decir es una persona que ha adquirido lícitamente unos bienes de la persona que cree que es el titular de los mismos pero si se desvirtúa esa buena fe y llegamos a la conclusión de que ese tercero no la tiene bien porque ha recibido los bienes sin contraprestación o bien porque acreditamos que de alguna manera se sabe o se representa que esos bienes proceden de un hecho delictivo desde luego que se le deben poder decomisar esos bienes y por último hay una crítica que a mí me ha llamado mucho la atención que la acabo de leer en un artículo que se ha publicado este año se habla de aspectos reputacionales se dice que claro proceder utilizar el decomiso sin condena contra una persona puede dañar su prestigio en la medida en que se dice pues claro que posee bienes que proceden de un hecho delictivo bueno yo en realidad creo que el tema reputacional aquí se ve de alguna manera atenuado en la medida en que lo que es conveniente es explicar que esto no es un procedimiento penal no estamos ante un procedimiento penal estamos ante un procedimiento distinto diferente por tanto la reputación se verá menoscabada en la medida sin igual medida que una persona pues pueda ser objeto de un procedimiento civil o de un procedimiento de otro tipo pero no de carácter penal y concluyo tema de retroactividad o retrospectividad es otra de las críticas que se ha realizado la retroactividad permite aplicar normalmente las leyes de extinción de dominio a hechos cometidos incluso antes de la entrada en vigor de estas leyes hay países en los que se prevé expresamente la retroactividad o retrospectividad de la aplicación de estas leyes en otros países se ha considerado inconstitucional yo creo que en primer lugar hay que ver cuál es la legislación de cada país si en un país no se permite la aplicación retroactiva de las leyes de cualquier ley evidentemente es muy difícil que una ley de decomiso sin condena pueda tener una aplicación retroactiva en otros países sin embargo la retroactividad solo se predica respecto de las leyes penales la retroactividad perdón solo se predica respecto de las leyes penales la ley de extinción de dominio no es una ley penal por lo tanto a mi juicio si nada lo impide yo creo que debería poderse aplicar de manera retroactiva luego ya podríamos establecer cómo establecemos un número de años o ilimitadamente de hecho en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hay una sentencia antigua habría que ver que dice ahora que permitió la aplicación retroactiva o retrospectiva de la normativa de Ligtestel bueno termino diciendo que a mi juicio es un imperativo moral que los estados no deben permitir que los delincuentes se enriquezcan de los delitos y para ello el decomiso sin condena es un instrumento básico yo diría que hoy día es necesario para esta actividad nada más muchas gracias 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 o professor Isidoro Blanco Cordeiro trouxe-nos algún ánimo para o enfrentamiento destes temas yo digo ánimo yo classifico a intervención como animadora o alentadora porque 40 años después de ter estado 40 años no Ministério Público y en la Policia Judiciaria yo continuo a estar muy informado por el espíritu de law enforcement naturalmente y por tanto de ahí que me agrade este tipo de solución más ágeis en vez del tradicional conceptualismo a que está votada está votado o sistema romano o germánico bom dizem-me da organización que só temos que terminar os trabalhos a 1 y 10 no máximo portanto para os presentes ou para os que nos estejam a acompanhar a distancia se é que ainda alguém está a acompanhar a distancia apenas duas perguntas uma para o professor Mário Monte outra para o professor Isidoro Cordeiro Blanco façam favor se tiverem alguma que estão a colocar doutor muito obrigado doutor eu quero felicitar os dois oradores pelas previsentes intervenções que tiveram aqui enfim pedindo desculpa ao professor Mário Ferreira Monte porque com ele tenho mais oportunidade de falar eu queria apenas fazer uma pequena provocação ao doutor Isidoro Blanco Cordeiro que é basicamente isto hoje em dia sobretudo depois da diretiva 2042 do E na generalidade dos modelos europeus temos conflito não baseado numa condenação dentro do sistema penal sendo que por exemplo no caso português temos uma cláusula geral que permite fazer isso num número indeterminado de situações em Espanha também não será uma cláusula geral no artigo 127 do código penal espanhol mas é enfim fala de uma série de casos por exemplo em Moçambique também tem uma cláusula geral semelhante ao código penal português portanto o que eu pergunto basicamente é se isto embora feito no processo penal não é já verdadeiramente a acção no rem no processo penal e portanto que muito pouco diferem do que seria uma verdadeira lei de extinção do mínimo graças por sua magnífica pergunta a verdade é que é um processo em rem eu não o tenho tão claro porque está dentro do processo penal e claro dentro do processo penal nos nossos países temos uns problemas procesais importantes porque que se bem é certo que nós em España prevemos a possibilidade de poder decomisar bem por exemplo quando o sujeito morreu depois na prática o que evidencia é que no momento em que uma pessoa morre o procedimento se arquiva os juízes têm a mecânica de que no momento em que um de os imputados morreu se arquivou o procedimento e isso apesar que temos um procedimento autónomo que poderíamos utilizar mas claro por muito que queramos proceder de outra maneira pois há uma série de dinâmicas que vienen de antigo que evitan que ao final podamos proceder ou podamos actuar de esa maneira creo que é o momento de que já não só nos nossos países en España ou em Portugal demos um passo para frente senão que o da União Europeia a União Europeia já está começando a dar passos já se dá conta de que o decomiso sem condena é um instrumento ágil flexible e respetuoso de garantias e de direitos que permite precisamente evitar que o delito resulte beneficioso digo que a União Europeia porque realmente España sobre todo eu diria por España não sei se Portugal mas España se algo o dize a União Europeia enseguida vamos a marcar e fazer o que nos diga a União Europeia sem mais se a União Europeia o dize evidentemente a União Europeia o fará assim que eu espero que tarde mais pronto que tarde a União Europeia tenha um passo adelante seja muito mais aberta seja muito mais podemos dizer flexible neste contexto e nos permita introduzir este tipo de procedimentos o senhor Doro em Portugal também seguimos a União Europeia com facilidade fazendo a lei o problema depois é praticá-la aí é importante que o Beisley Institute comece a pensar em vir a Portugal anualmente falar no tema bom aproveitar só para falar faço a favor senhor doutor faço a favor eu gostava muito só de um minuto para responder a amável provocação do doutor Euclides Damas só para dizer duas coisas que me parecem importantes em primeiro lugar eu também tenho uma grande simpatia pelo direito anglo-americano e devo dizer cada vez mais como aliás os americanos em geral enfim também vão tendo de vez em quando um piscar de olho ao direito europeu continental tem havido ultimamente muitos vasos comunicantes entre os dois sistemas e temos aproveitado muito uns dos outros portanto sobre isso estamos à vontade os dois mas relativamente a esta questão que nos trouxe hoje aqui é preciso não esquecer o seguinte é que Portugal deu passos muito significativos muito à frente de muitos outros países incluindo a União Europeia e isso tem que ser sublinhado mas eu gostaria que ficasse bem claro porquê que deu esses passos e vou dizê-lo em termos resumidos e porquê que apesar de tudo não podemos perder alguma prudência porquê que não devemos deixar de ter alguma prudência os passos significativos foram porquê porque em Portugal como na Espanha como na Alemanha etc durante muitos anos nós tivemos um sistema clássico de perdas e entretanto como sabem passámos a ter a possibilidade muito cedo sempre tivemos quase a possibilidade das perdas em caso de não condenação só que doutor Euclides é preciso dizer isto só que no código penal nos casos de perda sem condenação seja de instrumentos seja de produtos seja de vantagens sempre se exigiu continua a exigir-se uma ligação dos instrumentos dos produtos e das vantagens ao facto típico ilícito não é agora não é uma ligação direta antes dizia-se diretamente agora admite-se que seja uma ligação indireta admite-se agora uma ligação indireta não é um facto culposo portanto por isso não tem de haver condenação está claro mas tem de haver essa ligação as vantagens os produtos têm de estar ligados a esse facto típico isso nos termos da perda quase quer queiramos quer não só isto é suficientemente demonstrativo de uma série de garantias para as pessoas porque a pessoa não vai perder mais do que aquilo que estiver ligado ao facto típico ilícito está claro isso mas Portugal dá um passo significativo aí sim quando passa a perda ampliada porquê? porque apesar de aparentemente vir trazer mais restrições ao dizer em caso de condenação portanto parece que não estamos no domínio das não condenações parece que estamos fora das hipóteses de não condenação porque o gelador começa logo por dizer em caso de condenação portanto pressupõe que tem que haver uma condenação e parece que só podemos falar de situações de condenação a verdade é que está aqui na sala uma pessoa que é o doutor Hélio Rodrigues que tem um excelente artigo que eu aliás aconselho a ler que está aqui neste livro que foi publicado há dois anos pela Procuradoria de Cital do Porto que nos lembra uma coisa que vale a pena aqui assinalar e aqui é que está a questão da prudência é que apesar do legislador exigir condenação permite depois a perda de todo um património incongruente que não está ligado ao crime pelo qual foi condenado primeira coisa segunda e isto é uma consequência desta situação muito importante isto acaba por ser uma situação de não condenação então vejam agora vejam porque não pode deixar de haver alguma prudência porque na verdade nas situações de perda ampliada nós estamos perante situações de não condenação quando falamos do património incongruente que estamos a falar de um património que não tem nenhuma ligação ao crime pelo qual a pessoa é condenada logo é uma situação de confisco não baseado em condenação logo e portanto ao contrário do código penal que sempre se exige uma ligação ao facto típico ilícito aqui não se exige doutor Euclides nem ao facto típico ilícito portanto nem ao crime pelo qual é condenado nem a nenhum crime propriamente dito existe uma ligação à atividade criminosa a atividade não é há não é a uma atividade concreta identificada a possível atividade criminosa ora quando nós chegamos a este ponto demos um passo muito significativo e muito além de outros sistemas isso não há nenhuma dúvida e eu o que quis dizer na minha conferência é tão simplesmente isto tendo em conta que esse património é incongruente porque é ilícito é obtido de forma ilícita nós o que estamos aqui em presença é de uma medida ordenadora do património conforme ao direito ponto mais nada e portanto sendo assim ela está subtraída às garantias do direito penal veja-se o que é que se diz normalmente para o código penal para as situações de não condenação de não condenação o que se diz é são medidas análogas às medidas de segurança o que é que isto quer dizer isto quer dizer que na verdade apesar de tudo estão submetidas aos princípios do direito penal porque se são medidas análogas às medidas de segurança têm sempre caráter preventivo estão sempre relacionadas com o direito penal portanto não é possível fugir das garantias do direito penal mas se agora na perda ampliada se não é isso que está em causa se não existe ligação ao crime se o que existe é apenas uma necessidade de se presumir uma certa derivação daquele património de uma eventual atividade criminosa estamos aqui praticamente no domínio do enriquecimento ilícito não sei se me faço entender a questão é esta e portanto é por isto que nós não podemos deixar de ser prudentes e eu sou só prudente numa coisa é nesta nesta coisa subtil que eu disse na minha conferência que é isto ela é uma medida corretiva do património conforme ao direito sem dúvida que é para mim é porque o que está em causa é ilícito dos bens a referência à atividade criminosa sinceramente podia não estar lá porque ela não vai resolver não vai resolver problema nenhum o que está em causa é a ilícito mas uma vez que o gelador disse que era relacionada que tinha que ser relacionada com atividade criminosa então eu acrescento de caráter também preventivo por essa razão e aqui se calhar divijo um bocado doutor Hélio Rodrigues porque ele só se fica penso eu não sei se estou a dizer bem doutor Hélio pela medida ordenadora do património muito obrigado só isso mais nada de resto sou um grande entusiasta senhor professor Mário Monte senhor professor Mário Monte genuinamente sinceramente muito obrigado por este esclarecimento de robustez este contributo de robustez que trouxe à interpretação é isso que nós precisamos o problema está em não praticarmos a nível adequado o artigo 7º da lei 5.003 exatamente aí é que está o problema e contra isso é que eu clamei no início muito obrigado a todos vamos interromper vamos interromper vamos interromper estamos de acordo meu caro antes 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 de dar por finalizada a sessão da manhã gostaria de informar que estamos a ser acompanhados online por mais de 110 pessoas de vários países retomaremos então os trabalhos às 14h30 obrigada já sobre isto aqui em Caparido com o Rui do Carmo lembra-se foi fantástico andamos nisto então é verdade é verdade é verdade é verdade é verdade é verdade Obrigado.